Na semana passada, o brutal assassinato de um professor chocou o estado de Goiás e foi assunto na imprensa brasileira. Um episódio isolado, uma tragédia pontual que não merece alarde, antes fosse. Ofensas, desrespeito, ameaças, violências físicas e verbais fazem parte do currículo diário dos educadores, incluindo, para surpresa de alguns, garotões mimados das escolas particulares. Mas o drama, claro, é mais comum no ensino público. Resultado, além do salário baixo e sem receber em dia, professor se tornou profissão de alto risco, urge uma consciência coletiva capaz de restabelecer, no mínimo, a dignidade dos mestres. Olho no olho, chegamos ao fundo do poço. Se a sociedade não começar imediatamente a barrar os valentões, o pouco que resta de ordem nas escolas se transformará em pó de giz inútil, visto que a maioria está ficando refém de uma minoria ordinária e violenta. Música 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 Música